Bom dia, realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 24 de 2020, formação de orientadores de trabalho de conclusão final em cursos EAD. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Angélica Andrade, Alexandro e Clara Mais. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para concorrer a lista na qual serão convontados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu o seu número para a participação do sorteio, que foi divulgado nos vídeos do SEMPOR e do ITS. O sorteio eletrônico está iniciando conforme o previsto. Hoje, dia 24 de 4 de 2020, de forma remota. Conforme o ITS 6.6 do edital, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos vídeos do CEPOL e do ITS, do link correspondente ao presidente do processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. E, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada para futuras conferências. Daremos início, agora, ao sorteio do ITS 24 de 2020. 444 são os inscritos. Para 62 anos. Vamos gerar lista. Em seguida, em seguida, os suplentes. No final da listagem, aparece o número da semente. Resultado para eliminar o sorteio realizado. Estará disponível na página do processo seletivo. Tenham um bom dia a todos.